No centro da cidade de Bauru, motoqueiro de 54 anos, tivemos morte essa madrugada aqui na cidade de Bauru, o seu Roger Rocha, as imagens, meia-noite e quatro, já dia 27 de novembro, aqui no centro da cidade de Bauru, o seu Roger, no cruzamento da Floriano Peixoto, olha lá, o carro pegou, né, na Floriano com a José Aiello, bem perto do hospital de base, sinal vermelho, ele cruzou o sinal vermelho ou foi o carro? As imagens mostram o momento da topada, era esse, o seu Roger, que estava de moto e acabou passando pelo sinal vermelho e o carro vinha na José Aiello e catapimba, bateu no paralama dianteiro esquerdo, caiu por ali, bem perto do hospital de base, mas não deu tempo de acudir, seu Roger, quando o socorro chegou ao local, ele já estava sem sinais vitais, o motorista do carro não se feriu, aquela de confiar, né, aquela de achar que não, agora quando o gato está pardo, dá para passar, quando é de noite, eu não paro em semáforo não, muito bandido, aí não para e passa, olha o que é que pode acontecer. Nossos sentimentos, a família desse senhor aqui na cidade de Bauru tinha 54 anos, essa madrugada, na viradinha, depois das 12 badalada noturna e que havia só 4 minutos de segunda-feira, dele veio e para ele voltou.